Bom dia, passando aqui pra falar da minha foto com o Stevenson, não tô podendo fazer live, gravei um vídeo, vou postar aqui pra vocês e sobre o radicalismo das redes sociais. Ontem, de forma despretensiosa, eu tava no shopping, o Stevenson também tava no shopping nós nos encontramos e eu perguntando a ele se ele ia sair pré-candidato mesmo adaptado a governador e eu, quem me acompanha e as pessoas próximas, eu sempre digo muito que eu acho que Stevenson não vai sair a governo e eu perguntando a ele. E tirei a foto e botei lá um indo e outro vindo, ou seja, eu pré-candidato a deputado federal indo pra Brasília, se eu ganhar, e ele pré-candidato a governo voltando de Brasília se ele ganhar. Nada além disso. Quem me acompanha sabe que eu já fiz live com o Stevenson, eu não concordo com o posicionamento dele em relação ao presidente Bolsonaro, já fiz várias críticas em relação a isso, mas eu não tenho esse perfil de me intrigar do povo não eu não tenho um motivo sequer pra ser intrigado de Stevenson, muito pelo contrário, ele destinou uma verba a verba do mandato dele todinha desse ano e a do ano que vem pra fazer o hospital de câncer em Curras Novos, coisa que ninguém nunca fez nenhum político nunca fez isso do Estado por Curras Novos então eu não tenho essa loucura que o povo tá numa cegueira deliberada essa semana eu no grupo de direita fiz uma postagem de um meme o homem me esculhambou, um radical de direita, é o menor nome que ele chamou comigo, esse afeminado não sei o que, papapá aí ontem me encontrei com uma senhora que já foi minha cliente eu nem sabia que ela tava na política fazia muitos anos que eu não a via quando eu fui dizer a ela que votava em Bolsonaro a mulher virou isso pra mim e disse não me dirija mais a palavra ave maria, como é que pode você ser gay e votar em Bolsonaro eu disse, não, eu não acho isso dele não isso é porque você não defende a sua classe eu disse, pega a doida na carreira e assim vai aí eu postei uma foto também com o pré-candidato Haroldo Azevedo aí também quem não gosta chega e diz uma coisa ai como é que pode você então assim, eu não quero entrar pra política pra perder minha liberdade e nem pra ninguém tá dizendo com quem eu posso ou não posso tirar uma foto as pessoas estão no nível de radicalismo do tamanho do mundo do tamanho, o fato de eu não gostar que Stevenson não apoia Bolsonaro da maneira como eu quero não quer dizer que eu vou ser intrigado dele quando ele passar eu pular a calçada pro outro lado pra não cruzar a calçada isso não existe, isso é loucura inclusive eu agradeço a ele o gesto que ele fez em currar novos as pessoas falam, ah, porque não é do jeito que eu quero porque não corta laranja em cruz, corta red no meio aí eu vou me intrigar não existe, as pessoas estão ficando assim, no nível de loucura do tamanho do mundo eu tenho minhas convicções e também não vou estar com essa preocupação quem entra nas minhas redes sociais vai ver o que eu digo e o que eu falo simples eu não vou, cada uma pessoa que nem sequer segue a página porque viu uma foto ou o que seja, aí pronto, aí faz a conjectura da cabeça dela e ali toca fogo não, não tenho paciência pra isso nem quero ninguém mandando na minha vida dizendo o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer de uma foto com quem eu tiro e deixo de tirar, não esses radicais todos estão adoecendo são tudo doentes dos juízes e vão adoecer o resto do povo não dou cabimento pra esse tipo de coisa 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 não dou cabimento pra esse tipo de coisa